Fala rapaziada, aqui é o Vê, e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês algumas dicas e conselhos pra vocês mandarem bem no beijo pra que vocês consigam algo a mais, se é que vocês me entendem. O beijo é o começo de tudo. Se você tá numa balada, fica com uma mina, e o seu beijo não encaixa, de alguma forma ela não gosta, as chances de vocês terem um encontro íntimo depois disso são muito pequenas. Então você tem que mandar bem no beijo pra você ter uma boa pegada, porque daí sim você provavelmente vai ter outras oportunidades de ficar com ela, e aí você vai ter os resultados que você quer. Então assiste esse vídeo até o final. A primeira dica que eu quero te falar é tenha consciência da sua postura, porque como funciona? Se você é mais alto que a garota, você pode usar o seu corpo pra deixar a garota numa situação mais confortável, ela vai poder apoiar no seu peito, você vai poder segurar ela de uma forma melhor, porque afinal você é mais alto que ela, então você de alguma forma tem uma envergadura maior, você abraça ela, se sente mais acolhida. Isso faz uma enorme diferença quando você estiver ficando com a garota, quando você estiver beijando a garota, e você vai poder impor muito da sua postura masculina sobre a garota. Então ela já vai se sentir um pouco mais protegida, um pouco mais segura, um pouco mais aconchegada, e mano, aí pode ter certeza que elas vão gostar do beijo, entendeu? Pois é, mas e se você for menor que a garota? Cara, se você é menor que a garota, eu recomendo que você use a logística do lugar a seu favor. Às vezes a garota é maior, só que você bota ela embaixo do meio fio e você fica em cima do meio fio, ou de alguma coisa que você, um degrau de escada, alguma coisa assim. Ou então, você pode ficar com a garota sentado. Você tem que tomar uma pequena preocupação de qual é o lado que você prefere beijar. É desse lado ou é desse lado, né? Pra que não tenha um desconforto ali, e pra que tudo fique mais natural, beleza? É só escolher o lado e mandar bala. A segunda dica é você saber o tipo de garota que você tá lidando. Existem garotas que gostam de um beijo mais carinhoso, mais romântico, e tem garotas que gostam de pegação. Eu me lembro uma vez que eu fui ficar com uma mina, e o meu amigo falou, cara, essa mina gosta que o cara pegue ela com força. Já cheguei nessa mina, já peguei ela na cintura, já abracei forte ela, já peguei ela pelo cabelo atrás, assim, e já dei um puta beijão nela. Por quê? Porque eu sabia que ela ia gostar disso, entendeu? Você tem que saber mais ou menos qual é o estilo da garota pra você adaptar o seu beijo. Se a garota for mais romântica, aí você beija devagar, você faz carinho no rosto dela, você mexe no cabelinho dela lá em cima. Agora, se a garota for mais solta, já tem mais aquela malícia, aí sim, aí você pode pegar, você pode, de repente, passar a mão nela. Claro que isso tudo tem que ir evoluindo, né? Você começa na cintura e pode abaixar lá se você quiser, e aí o beijo pode ter mais intensidade, pode ter mais velocidade. Então isso tudo depende do seu poder de percepção de como a garota é. A terceira dica é sempre provoque durante o beijo. Além de coisas que você pode falar, tem coisas que você também pode fazer durante o beijo. Então, por exemplo, você tá com a garota, você pode conversar com ela e falar, aí, gostou do meu beijo? Você pode falar, nossa, tô impressionado com o seu beijo. É assim, você sempre beija assim, com essa intensidade ou é comigo? Faça provocações pra você também colher algumas informações dela, pra saber se ela tá gostando e tal. E outra coisa que você pode provocar é através do beijo mesmo. Aquelas mordidinhas que a gente dá nos lábios, ou então aquela provocação de fingir que vai dar o beijo e desviar e fazer a garota ficar com mais vontade. Isso tudo misturado com a sua postura, né? Como eu já falei, com as suas mãos que também fazem parte do beijo. O beijo não é só com a boca, não é só com a língua. Durante o beijo, pegar a garota em alguns lugares interessantes, que ela vai se sentir mais confortável. Isso tudo faz uma enorme diferença no beijo. E como eu falei, galera, o beijo pode ser uma porta de entrada pra um encontro mais íntimo com a garota. Mas é claro que existem várias outras coisas que são importantes você saber, pra você ter mais chance de conseguir esse encontro íntimo. De levar a garota pra sua casa, ou de repente levar a garota pra um motel. E eu sou obrigado a falar pra vocês que eu tenho um treinamento chamado Manual do Sexo Instantâneo. É um treinamento que ele dá muito resultado pros meus alunos. É um treinamento muito acessível, é o meu treinamento mais barato. E eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado um vídeo gratuito, pra vocês entenderem mais sobre esse treinamento, e principalmente entenderem a relação entre o poder e o sexo. O que faz muita diferença pra você começar a ter bons resultados nisso. Beleza? Acessa é de graça. Tamo junto e que a Força do V esteja com vocês.